Bate-papo para a gente falar do trabalho dos jesuítas. Tem umas coisas assim, são um pouco pesadas, tem algumas novidades que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é legal porque a gente vai... Boa noite, quem está assistindo a gravação aí. É legal porque a gente vai pegar um período de mais de dois séculos, né? Até chegar na Dani. Dani, se eu não estou enganado, você começa em 1759? 1750? 1750, que é a reforma de Pombal, né? E eu venho ali do ano 1549, que é quando os jesuítas vieram para cá. E assim, a gente imagina aquelas cenas de navio, a gente já viu essas cenas de navio em novela, a gente já viu em um ou outro filme, a gente tem quadros, a gente tem fotos. Agora, se eu disser para vocês, cara, que desembarcaram aqui, isso eu vi no site do próprio... da própria Companhia de Jesus aqui no Brasil, tá? Desembarcaram mais de mil homens lá na Bahia. Desembarcaram lá no Arraial do Pereira, na Bahia, tá? Além do Tomé de Souza, que era o primeiro governador-geral da chamada Terra de Santa Cruz, a Grande Armada trazia seis jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, foram 56 dias de viagem até a portar aqui no Brasil. Eu fiz as contas agora, atualizei um pouco o site deles aqui. São 472 anos já, e se passaram da chegada desses jesuítas até os dias de hoje, tá bom? Depois eu vou deixar... Já deixei aí no Meet o link do site, que eu quero que vocês depois deem uma olhadinha, tá bom? E aí é legal entender o ponto de vista deles, né? O que os jesuítas pensam e pensam até hoje. Agora tem uma coisa que eu acho que vocês não conhecem, não sabiam ou não lembram. Vocês sabem quem é da Companhia de Jesus? Vocês têm alguma ideia de algum padre famoso que é da Companhia de Jesus? Sim ou não? Só um sim ou não aí. Pra mim já vai me ajudar muito. Não lembro. Boa, Ana. Eu não sei se vocês são da Igreja Católica ou não, né? Hoje em dia? Hoje em dia. Hoje em dia, Nayara. Hoje em dia. O famosão de hoje. Pode falar, Dani. Pode falar, Dani. Porra, Nayara. Na época, entendi a sua pergunta. Sua resposta tá não sei. Porra, legal. Hoje em dia ou na época? Não sei. Mas hoje em dia. Vai, Dani? Arriscar? O microfone dela tá aberto. Eu não sei se ela tá tentando. Vai, Dani. Antes que eu dê spoiler aqui. Vai, Dani. Ah, Dani. Acho que ela travou. Travou ela, né, gente? Não eu, né? Foi ela, né? Ah, tá. Ah, tá. Você tá aí, né, Dani? Acho que não. O Dani tá ali. O Dani tá ali. Vocês me ouvem. Pra ver aqui. Sim, ok, 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 ok. Que doideira que tá isso aqui. Ô, Dani, sabe quem foi? Papa Francisco. Da Companhia de Jesus. Papa Francisco. Papa Francisco. Bacana, né? A gente ouviu falar de, 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 de jesuítas, é, vou pegar aqui, se ele, se ele, se ele, quanto tempo, essa companhia. Ainda dentro do próprio jesuítasbrasil.org.br, tá? Vou ler pra vocês. A notícia da escolha do arcebispo argentino. Jorge Mário Bergoglio, para suceder a Bento XVI, surpreendeu o mundo em 13 de março de 2013. Cara, tudo nesse mês de março, hein? Os jesuítas aportaram no Brasil no dia 23, não, no dia 30 de março. Não foi no 23, não. 23 é hoje. Foi no 26 ou 27 de março. E aí o Papa foi consagrado no dia 13 de março. Dois fatores estavam no centro desta admiração. Pela primeira vez na história, um religioso nascido na América, ele é argentino, né? E pertencente à Companhia de Jesus. Os jesuítas passaria a ocupar o principal posto da Igreja Católica. Então nós temos hoje um padre jesuíta comandando a Igreja Católica. Isso é muito legal, cara. Porque a gente vai falar desse tema, a gente vai dar uma visão do que foi o trabalho desses jesuítas, principalmente se tratando de educação, tá? Eu não vou entrar no caráter de... A gente ouve muito falar também, mas sem pesquisa, sem ter lido a pesquisa, né? Os jesuítas escravizavam índios, os jesuítas agiam da força. A gente vai ver isso, vocês vão ver isso aqui na aula de hoje. Mas a gente não vai gerar nenhum... Nenhum... Vamos tentar fazer o possível para não criar nenhum tipo de julgamento, combinado? Não vamos criar nenhum tipo de julgamento a respeito dos jesuítas, nesse momento, tá? A única coisa que eu gostaria de vocês é que vocês pensassem como educadores e eles também como educadores numa nova terra. Tá bom? Então, bora lá, ó. Eu tô falando de 1549, tá certo? E se a gente botar no tempo, 1549, a gente tá vivendo ainda um período bem esquisito no mundo, né? Nesse momento já tava acontecendo a reforma protestante, a igreja vinha sofrendo algumas divisões, e ela precisava, ao mesmo tempo, manter seu poder e se espalhar pelo planeta. Quando eu preparei a leitura desse artigo pra vocês, eu me deparei com um texto do Papa da época, consagrando a companhia de Jesus, ou dando poderes pra companhia de Jesus pra falar em nome da igreja. E assim assumiu um papel de destaque como ela assumiu em terras como a nossa. E é uma coisa engraçada, diferente do que aconteceu em outros países, como a China, por exemplo, em que os jesuítas também foram enviados pra lá, aqui no Brasil, eles impuseram a cultura europeia. Na China, aconteceu o contrário, cara, foi justamente o contrário. Os padres que foram pra lá, ao invés de imporem a cultura europeia, eles acabaram se tornando portadores da cultura chinesa. Então, aconteceu uma aculturação ao contrário. Então, o padre que chegou pra impor a sua cultura, teve a cultura do local onde ele estava sendo imposta pra ele. Aqui no Brasil não aconteceu, porque quem morava no Brasil na época, os habitantes ali do Brasil naquele momento, os filhos dos fidalgos portugueses, né, da elite portuguesa, e os índios, né, velho? E um pouco mais pra frente, os escravos. E aí, com relação aos escravos, é que a coisa vai ficar um pouco chata pros jesuítas também. Então, é assim, ó, eles chegaram aqui com uma instrução muito clara de educar. Eles tinham que educar e impor o modo de pensar aquilo que a igreja propunha ou impunha naquela época, ok? E aí, eles eram sustentados por toda a corte portuguesa que tinha o Brasil como colônia na época, tá bom? Bom, quando eles chegaram aqui, esses padres jesuítas chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam ali as sociedades tribais, cada uma na sua terra, cada índio no seu lugar. Começaram ali pela Bahia e foram descendo, mas se vocês pegarem um mapa do que eram as tribos indígenas, vocês vão ver que tinham tribos indígenas espalhadas por toda a região do Brasil. E a gente vai ter relatos dos jesuítas em Goiás, no Tocantins, na Amazônia, e aqui pra baixo também, em São Paulo, como ajudaram a fundar a cidade de São Paulo. E até no sul, até hoje existe, acho, uma construção chamada de Missões, depois vocês procuram aí na internet, uma espécie de pequena construção, um pequeno palacete ali, que era o local onde os jesuítas davam as aulas. Aqui no Brasil, então, o que a gente tinha na época? A gente tinha as tribos indígenas. E aí como que era composta essa tribo? Tinha lá o chefe, né, que era o pajé, e ele tinha um aprendiz. Lembrando que é o nosso foco na educação, né? E o pajé passava pra esse aprendiz os conhecimentos de farmacologia e de rituais, né? Assim como os próprios pais ensinavam pros filhos a arte de caçar, de pescar, de fabricar ar com flecha, de trabalhar com penas, de fazer os seus artesanatos, panela, pintura, então isso era ensinado boca a boca, de geração pra geração, e só os rituais e os conhecimentos de farmacologia que eram passados do pajé para o aprendiz dele, ok? Então eles já tinham, essas tribos já tinham uma estrutura de ensino que era um ensino dentro da própria família, tá? Não existia um papel de um professor, tá? E assim, mesmo quando o xamã da tribo, ele ensinava de forma formal, o sucessor, ele não dava aula, né? No sentido como a gente conhece hoje, mas ele possibilitava a situação de aprendizagem, e podia ocorrer a qualquer hora, em qualquer lugar, ok? Os povos africanos faziam muito disso também, tá? A gente tem o português como um educador extremamente rígido, né? Extremamente, não posso usar uma palavra, eu vou usar uma palavra bonita, mas vocês podem traduzir como vocês quiserem. os europeus, os europeus, eles são etnocêntricos, etnocêntricos. São centrados na etnia, de que quem manda é o povo europeu, eles são... caraca, tem que pegar leve nas palavras. Eles privilegiavam o modelo europeu em detrimento do modelo africano, do modelo indígena que tinha aqui no Brasil. resumindo, eu não queria falar de racismo, mas eles impunham um poder sobre os povos colonizados, principalmente em virtude da cor da pele, gente, é simples, tá? Então, era centrado mesmo na etnia. Então, existia uma diferença entre o cara que era europeu para o negro e para o indígena, tá? O negro ainda não nesse momento no Brasil, que eles vieram um pouquinho depois, quando começou a colonização, mas eles já eram escravizados nas suas tribos africanas lá, e só depois que eles vieram passar, vieram aqui para o Brasil também, tá? E aí, o Américo Vespúcio, ele escreve... Você lembra do Américo Vespúcio, né? Que escrevia as cartas lá para Portugal, para o rei? Em uma das cartas, ele escreve para um amigo dele, ele fala assim sobre os índios, ó. Deixa eu beber uma água aqui. Ele fala assim... Os índios não têm lei nem fé alguma. Vivem de acordo com a natureza e não conhecem a imortalidade da alma. Não têm fronteiras entre províncias e reinos, né? Não têm reis e não obedecem a ninguém. Sendo que, na verdade, para os índios, eles tinham a ideia de mapa na cabeça deles, embora não tivesse nada escrito, eles tinham as divindades deles, embora não tivesse também nada escrito, mas o que o Américo Vespúcio passava para os portugueses era que os índios eram selvagens. Simples assim, tá? Então, mas você concorda comigo que o... É óbvio que o índio sabia... Ele conhecia de fronteira, ele sabia que até determinado lugar ele podia ir, que a partir dali ele não podia ir mais, ou ele nem chegava tão mais longe do que a tribo dele permitia, por segurança, ou por qualquer outra coisa. Então, ele vendeu a ideia de que os caras não tinham lei, e eles tinham dentro da tribo, eles têm. Eles não tinham fé nenhuma, de novo, eles deviam ter os seus deuses adorados ali, tanto as tribos... Gente, eu tenho que fazer esse paralelo, eu tô pensando muito na ética, na matemática aqui, uma das disciplinas que eu trabalhei. Tanto as tribos africanas, como as tribos indígenas aqui. Eles tinham a fé do jeito deles, e as suas divindades, que eles adoravam do jeito deles. Não era a fé católica, a fé no deus central, ou no deus dos portugueses. E não obedecia a ninguém, não obedecia a ninguém dentro de uma tribo, você não tem uma tribo que sobreviva. Então, eles respeitavam a hierarquia dentro da tribo. Mas, para os portugueses, isso não queria dizer nada. E aí, chegam esses caras, querendo impor, então, a sua cultura, e ensinar, e começam a ensinar, então, as primeiras letras para os habitantes dessa nova terra. Eles constituíam a primeira ideia de colégio, que a gente até comentou na, Canaiara comentou na aula passada também, com mestres particulares das casas. E isso era, dizia respeito apenas aos nobres, ou a quem era abastado na época, e quem podia propiciar isso para os seus filhos. Então, não existia a ideia de educar todo mundo junto, ao mesmo tempo, independente de classes. Isso, muito provavelmente, vocês vão ouvir a Dani falar lá na frente, quando começa a ruir essa história toda aqui dos jesuítas, tá? Então, com a Revolução do Marquês de Pombal, uma das, desculpa, da espola era aí, Dani, uma das, um dos motivos para os quais desaba todo o trabalho que os jesuítas fizeram, desaba não, né? E todo o trabalho também não, mas que começa uma nova forma de se ver educação no Brasil na época, é justamente pelo fato de os jesuítas começarem, por exemplo, a enriquecer, a ganhar dinheiro. E eles estavam, eles estavam constituindo as primeiras escolas, entre aspas, particulares na época. Então, quem tinha grana estudava, quem não tinha grana não era bem visto, não era aceito, tá? Mas isso a gente vai ver mais para o final do texto de hoje aqui, que vai abrir o texto da Dani na semana que vem, tá? Eles chegam aqui ainda sem a intenção de educar todo mundo, né? Não dá para eles educarem todo mundo. Eles vão defender essa ideia depois. E aí eles vão criar um plano de ensino, vão passar para a coroa esse plano de ensino, para que aí sim possa se expandir a história da educação para os índios, para mais pessoas que não têm tanto dinheiro assim, mas excluindo totalmente os negros, tá? O que que eles focavam? Aprendizagem da leitura, da escrita e dos cálculos, que só aconteciam sob a vigilância das autoridades da igreja, ok? De forma que o interesse pela criação dessas congregações de ensino, como a Companhia de Jesus, ela tinha como foco a manutenção do estudo da igreja, do estudo eclesiástico. Eles queriam pensar na reconquista da fé que eles estavam perdendo lá na Europa, impor a autoridade do Papa e do poder espiritual da igreja, tá? Que eles já vinham sofrendo desde o Renascimento e da Reforma Protestante. Enquanto isso, lá em Portugal, acontecia um processo muito lento, muito lento, que não fez oposição para a igreja. A igreja ainda dominava fortemente a coroa naquela época. Ela tinha um braço muito forte em relação à coroa. Portugal se vê numa situação assim, bom, eu preciso, já que aqui a coisa está muito complicada, na Europa está ficando extremamente complicada, nessa nova terra, eu vou fazer, então, o possível para que eu detenha o poder e vou aliar o meu poder à igreja. Mando os padres para lá, os padres vão defender as ideias da igreja, que para a coroa seria interessante e que ajudaria a coroa a se manter dominante por muito tempo, tá? Então, a ideia era assim, vamos converter todos os que não são católicos, cristãos, são chamados gentios, vamos fazer a conversão desses gentios à fé católica, tá? E aí, a Companhia de Jesus tem um papel fundamental nisso, né? Eles entram com a ideia de catequização, tá? E a ideia dos caras eram tão, tão, é, estava tão dentro deles, essa ideia de pegar um selvagem e transformá-lo num cristão, que a ideia era salvar esses caras, salvar os selvagens da vida que eles tinham, trazendo para uma vida olhando para o lado do cristianismo, tá? Tem uma carta, mais uma carta do Pero Vaz de Caminha dessa vez, que ele escrevia para o rei assim, parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. porém, o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, cara, venderam a ideia para o rei e falar, irmão, é o seguinte, os caras aqui não têm nenhuma religião, os caras não entendem de nada, eles precisam ser salvos. Obviamente que o rei vai falar, o rei vai dar toda a liberdade, toda a autoridade para que eles possam fazer sim o que eles precisarem fazer para converter essa galera, tá? E quando eu falo total autoridade para o que eles quiserem fazer, é literal, cara, é literal. Tem uma passagem, vai, um spoiler também rápido aí da história, tem uma passagem que os jesuítas, eles auxiliam os índios numa guerra contra os bandeirantes. Os bandeirantes iam invadindo ali o mapa do Brasil no sentido de expandir as cidades, comércios e tudo mais e se deparavam com várias tribos, né, velho? Em algumas dessas aconteceram algumas guerras e algumas dessas guerras os padres jesuítas é que incentivavam e ajudavam os índios a se protegerem ou a guerrearem com os bandeirantes, contra os bandeirantes, tá? Bom, aí vem uma, vem um contexto agora que é interessante e a gente vai fazer uma passagem lá na Europa de novo e é pra falar do cara que criou a Companhia de Jesus, né, essa congregação religiosa aí que foi reconhecida pelo Papa em 1540. Olha o tempo, em 1540, bem pouco tempo antes deles chegarem aqui. Eles chegaram em 1549. Quem fundou a Companhia de Jesus em 1534 foi o padre Inácio de Loyola. Ele fundou com um grupo de estudantes lá na Universidade de Paris. O nome dele era Inigo, Inigo, um tio no N, Inigo López de Loyola. E aqui no Brasil ele ficou conhecido como Inácio de Loyola. Você já deve ter ouvido esse nome aí em alguns lugares também. Então, ele que foi quem criou a Companhia de Jesus que foi reconhecida lá pelo Papa em 1540. E essa Companhia, ela dominou a missão catequética e as principais instituições de educação, embora a educação não tenha feito parte das primeiras intenções do Inácio, porque ele era militar. Ele era militar. Ele foi militar antes de se tornar padre. e aí a ideia dele era de guerra mesmo, de guerra santa. Então, imagina um cara que era militar e de repente se vê no meio do sacerdócio com todas as ideias de militar. Então, os exercícios espirituais, as regras, obediência, a devoção, tudo aquilo que exigia que o militar tem, ele trouxe para dentro da igreja também. E aí tem uma frase que fala assim, nada melhor para lutar contra a alteridade dos hereges reformistas, dos mouros maometanos e dos silvículas desalmados no novo mundo. Silvículas desalmados são os nossos índios aqui. E isso não ia contra os interesses do reino, pelo contrário, né, cara? Ia fortalecer o poder e unir os povos sobre uma única ideologia. Bom, aí vale a pena a gente discutir essa questão de poder, né? No que que estava interessado, então, a escola jesuítica, né? Em impor o catolicismo, impor o catolicismo, a sua ideologia e a compreensão que o catolicismo faz do mundo, tá? Então, eles iam controlar o ensino com fortes convicções, eles tinham fortes convicções, estavam unidos de um sólido saber instrumental. Os inassianos, os pupilos aí do Inácio de Loyola, eles conseguiram impor a sua visão de ciência e retardar a sua introdução do novo pensamento fundado na análise sistemática e, sobretudo, impedir a todo custo a difusão da filosofia cartesiana, que já se discutia na Europa, a discussão entre a razão, o fato da gente pensar com muito mais razão do que com a fé. E havia um debate muito grande na Europa, já se a gente começar a pensar na evolução, agora pensando em matemática, vocês que gostam da química, pensar nas ideias cartesianas, aquelas ideias voltadas para a razão, voltadas para o sim ou não, e a coisa deixa de ser uma questão teológica, deixa de ser uma questão de fé, e abraça-se no determinado momento a ideia de razão, coisa que para a igreja não era nada interessante. Ok? Haja vista aí o que fizeram com todos os cientistas da época, né? Foram todos para a inquisição. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil em missão evangelizadora tinha ali também, além dos caras da Companhia de Jesus, tinha também franciscanos, então não era só o pessoal da Companhia de Jesus, não. Vieram outras ordens religiosas para cá também, só que os que mais se destacaram foram os jesuítas, tá? Porque os jesuítas, eles conseguiram, a vantagem deles, a sacada deles, eles conseguiram se aproximar dos índios, conviver com eles, aprender a cultura, a língua, e descobriram como converter os caras. Então eles se aproximaram, eles entram. Gente, tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu fiz para vocês, como é que você conquista um povo que você não conhece, um aluno que você não conhece? Lembra que vocês escreveram lá no meu fórum? Tem um pouco a ver com isso, então como é que eu chego e domino alguém? Eu me aproximo, eu convivo, eu aprendo a cultura deles, a língua, ou as formas de comunicação, se vocês quiserem trazer para os dias de hoje, e aí você descobre um jeito de convertê-los para aquilo que você quer. É muito sério, muito forte isso, né? E isso, obviamente, não foi de um dia para o outro. Então, e aí tem um lado bonito também, tem um lado bacana, de você ir lá para uma tribo indígena, alguns missionários ainda fazem isso, né? Você vai para uma tribo, você começa a viver com eles, você aprende a cultura, você aprende a língua, e logo você consegue encontrar um jeito de convertê-los ou explicar para eles que existe algo fora daquela tribo e que ele precisa aprender para ser salvo, senão ele não será salvo. As aproximações incluíam mímicas, discursos emotivos, uso de instrumentos musicais e presentes. E aí, aquele exemplo que eu falei aqui, diferente da culturação que aconteceu na China, por exemplo, aqui no Brasil, os padres puderam usar a força para impor o cristianismo aos índios, mas não sem aprender sobre a sua cultura. Aprendendo a língua, tornaram-se intérpretes e mais do que isso, ignoraram as diferentes culturas indígenas e empreenderam o recolhimento de crianças. o aldeamento de adultos e a utilização de uma língua geral, com vistas a suprimir a visão do mundo dos selvagens e assim poder ensinar a nova cultura. Só um parênteses sobre essa língua geral. O que era a língua geral? Era uma mistura entre o que se falava na tribo e a língua portuguesa. Então, eles misturavam um pouco do que era a língua da tribo com a língua portuguesa. E aí, essa nova língua pode se chamar de língua geral. Eles criaram, então, a Casa de Meninos, que era uma antecipação do que eram os colégios, que essa instituição depois ela viria a estabelecer ao longo do Brasil. Quem é que fazia parte dessa Casa de Meninos? Os meninos. Os filhos dos colonos, até atingir um sistema que abrangia todo, quase que toda a totalidade do território brasileiro, e sobreviveu até mesmo depois da expulsão deles lá em 1759. Ó, no mundo todo, a companhia contava logo antes da sua supressão, feita pelo Papa Clemente em 1773, com 728 casas de ensino entre colégios e seminários. Muita coisa. Bom, então eu falei pra vocês que tinham vindo pra cá franciscanos, dominicanos, agostinianos, mercedários, algumas aqui eu não conheço, e entre outros grupos, né? De relógios que vieram pra cá, mas quem mais se destacou? Tanto em número, quanto financeiramente, ou ainda no objetivo de atingir a maior parte do território brasileiro, foram os jesuítas, tá? Vamos já dar um salto aqui na história. Tem alguns lugares que eu queria citar pra vocês onde eles apareceram, ó. Tem registro deles na Amazônia, na Bacia Amazônica, né? Quer ver o que mais? No Planalto Central, região do Tocantins, na Araguaia, Planalto Central, Goiás, né? Brasília, onde é Brasília hoje. Belém, do Pará. Isso, ó. Espera aí mais pra frente aqui. Ah, tá. Dos inimigos. Fala dos inimigos. Jesuítas, obviamente, ganharam vários inimigos, né? Vários inimigos. E aí, por diversos motivos. E... Ela acabou sendo expulsa... Ô, Dani, perdão aí essa... Esse spoilerzinho, mas é legal essa parte do texto, do artigo, ó. Só um spoilerzinho. Diversas foram as razões pelas quais a companhia ganhou inimigos e foi expulsa do Brasil e de Portugal. Mas é importante salientar que uma delas inaugura a discussão do público e do privado na educação brasileira. Olha o nome. A chamada querela dos moços pardos. No início do século XVII, acirrou a disputa entre a companhia e a coroa, acerca do caráter dos colégios. Por sua vez, os governantes reais afirmavam que a escola era pública. Os governantes afirmavam que a escola era pública, uma vez que os religiosos contavam com uma subvenção e, portanto, não poderiam negar a entrada de qualquer pessoa. Já os jesuítas afirmavam o seu caráter particular, pois a ajuda da coroa se destinava à conversão dos índios e nada tinha a ver com os cursos de humanidades, assim como os cursos superiores oferecidos pela organização, sendo, de certa forma, particular. Poderiam recusar a presença de pardos e poderiam escolher os alunos como lhes aprovesse. Pesado, né? Mesmo que em 1689 os colégios tenham se tornado públicos por uma carta do rei, o esforço parece ter sido mais no sentido de desobrigação do rei do que de promoção do livre acesso ao ensino, o que prosseguiu nos mesmos moldes sobre o comando da mesma companhia. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns prós e contras do ensino dos jesuítas. Eu acho que eu vou pegar mais a parte pró do que contra, tá? Porque o contra a gente já vem ouvindo falar desde muito tempo, né? Que fala da imposição, que fala da violência, que fala da aculturação dos índios e não necessariamente só por meios de diálogo e nada disso, foi muito pela força mesmo da imposição. Então, vamos tentar pegar o lado pró. Então, os jesuítas, eles nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, memorístico e repetitivo. Estimulava a competição através de prêmios e castigos. Discriminatórios e preconceituosos, os jesuítas dedicaram-se à formação das elites coloniais e difundiram nas classes populares a religião de subserviência da dependência e do paternalismo, características marcantes da nossa cultura ainda hoje. Era uma educação que reproduzia uma sociedade perversa, dividida entre analfabetos e sabichões, os doutores. Cara, essa frase do autor do artigo, ele é muito, é muito atual, né? Extremamente atual. Uma sociedade dividida entre analfabetos e sabichões, os doutores. e aí eu vou abrir um parênteses rapidinho, 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 pra gente não ficar chato aqui, um parênteses rápido e eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Seria talvez a pergunta de lá, mas eu quero a pergunta de vocês aqui. Quando a gente divide a sociedade entre sabichões e os que não são, qual foi a expressão que ele usou aqui? Sabichões e analfabetos. Sabichões e analfabetos, tá, gente? Essa foi a expressão que o autor usou. Fala pra mim uma coisa. Fala pra mim. Te lembra algo, te lembra algo quando você hoje se depara com uma opinião a favor ou contra a sua numa rede social? E aí eu quero abrir esse parênteses agora pra dar um respiro pra vocês. Escrevam pra mim aqui. Como você vê as redes sociais hoje quando a gente trata dessa questão de opiniões opostas? Porque deixa, gente, a gente tá falando de 1.500, 1.600, 1.700. A gente tá falando lá de trás, 500 anos atrás. A pergunta é a seguinte pra vocês. O que mudou de lá pra cá? Hoje, hoje, a gente abre uma rede social e aí a gente encontra pessoas que entram na sua rede pra brigar com você por uma opinião que você emitiu. e eu queria que vocês relatassem aqui pra mim no chat, por favor, se existiu alguma vez, se você entrou em alguma briga alguma vez na rede social, vê se você relata alguma coisa aí. Se você não entrou, se quiseram brigar com você por alguma opinião sua ou algum caso parecido com esse, por favor. Óbvio que quem quiser usar o microfone tá livre também. Já até aconteceu comigo, professor, mas por causa de política, só que eu não tenho paciência de ficar discutindo, então só excluí bloqueio. Me dá um exemplo, o que aconteceu? Fala o que aconteceu. Foi sobre política, então eu não acho bom você estar aqui na aula, vai que... Não, 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 estamos entre professores aqui. a gente até pode ter opiniões diferentes, mas a gente vai ter a liberdade de respeitar a sua. Pode falar, Nayara, pode falar. Era sobre eleitores. Tudo bem que você não gostar, eu meto um mute ali em você agora. E eu postei algum meme, algo assim relacionado na época, e sobre amizade, até falando sobre amizade, e a pessoa quis discutir comigo falando que eu estava errada, que tinha que votar nele sim e que... Votar em quem? Não entendi. Votar em quem? Não foi em 2018, perto da próxima eleição. Você não ia votar e a pessoa queria que você votasse? Exato, eu postei algum meme falando alguma coisa sobre amizade, eu acho, relacionado a isso e relacionado às eleições, e a pessoa ficou discutindo comigo falando que não, que eu estava errada, que tinha que votar nele sim, que era a solução e que não sei o quê, e estava escrevendo um negócio feio já. Foi no WhatsApp até, não foi no Facebook, não foi no status que eu tinha postado. Aí eu só escolhi e bloqueei, eu não tenho que ficar assim de ficar discutindo porque a pessoa não tinha um pingo de argumento. É, é. Eu já briguei mais também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês têm algum posicionamento político? Vocês gostam da política, vocês se envolvem com política de partidos? Sim ou não? Vai falando para mim, Ana, já vou ler ali, tá? Eu até tenho, professor, mas eu sou igual a Nayara, eu não tenho paciência para ficar falando dessas coisas. Política e religião é uma coisa que não se discute. Então, assim, eu guardo meio que minha opinião para mim, e se eu sei que a pessoa tem uma coisa parecida e fala... É, é isso, é igual, a minha irmã, ela conhece muito, ela entende muito de política, mas é uma pessoa que eu também não falo muito porque ela já vem com essas coisas de a opinião dela, às vezes dá uma convergência, então eu prefiro evitar. Mesmo dentro de casa quanto na rua. Na rua é pior ainda, né? Porque minha irmã ainda aceita uma opinião aqui e ali, mas tem muita gente que realmente dá briga. A sua irmã, pelo jeito, é a de direita, você não é a de direita, você teoricamente seria a de esquerda. não, não, não. As duas têm, assim, a mesma visão. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro jamais. Tá. Mas aí é que entra o quesito de... Sabe por quê? Porque vocês serão professores, certo? Vocês serão professores. E sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ganhar um rótulo que eu ganhei, cara, também, que todo professor é de esquerda. Vocês sabiam disso? Vocês vão ganhar um rótulo de que todo professor é petista ou todo professor é pessoal ou todo professor é aquele partido da esquerda que estiver ali fazendo barulho no momento. Gente... Pra mim, professor, sinceramente, eu não sou envolvida com nenhum partido específico. Exato. Eu acho que a partir do momento que o político me chamou a atenção com as propostas dele ou algo assim, algo que faça sentido na minha cabeça, eu vou votar nessa pessoa. O problema que acontecia não é nem... sobre essa parte de esquerda e direita é a pessoa querer votar naquela pessoa, querer que você vote nela também, mas não ter um pêndulo de argumento que não te convença disso. E foi o que aconteceu com a maioria dos eleitores dele na época. Ah, por que você vai votar no Bolsonaro? Porque ele vai melhorar a segurança. Ah, o que mais? Só isso. E o que ele faz hoje em dia? Às vezes, as pessoas que ainda defendem hoje em dia não sabem nem o que ele fez. Não que ele fez só coisas ruins, ele fez muito coisas ruins, muitas. Mas pode ser que ele tenha feito alguma coisa boa ou não, mas nem as pessoas que se propuseram a votar nem sabem dizer algo de bom que ele fez ou algo assim. E ainda assim, tem pessoas que defendem ele hoje em dia. E eu trabalho com comércio e chega muita gente que meu pai vê mesmo eu saindo de perto porque se eu soltar a boca ninguém vai querer ouvir. Eu tô vendo e eu tô vendo que você se inflama. Ó, você falando calma aqui eu já tô vendo você já ficando com esse cabelo vermelho aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Hannah escreveu uma coisa aqui bem legal. Eu vou começar pela última frase, Hannah. Você fala assim, ó. Acho que muitas vezes as pessoas aceitam uma determinada opinião porque faça sentido pra ela. Eu vou expandir a sua frase. Muito se fala hoje do governo federal, do presidente, do senhor Bolsonaro, exclusivamente. E ele foi colocado lá muito em virtude de toda aquela sacanagem que foi feita no Brasil há muito pouco tempo atrás. E protagonizada pelo partido dos trabalhadores, pelo PT. Que ficou no poder por muito tempo. Gente, as pessoas se abraçaram dessa ideia de que uma vez que você tira um partido ladrão, você coloca no poder um outro partido que é o oposto e que tudo vai melhorar a partir daí. Não é isso? Pelo menos a visão que de vários dos meus amigos que são bolsonaristas, eles pensam assim. E se esquecem de olhar o básico, né, cara? se esquecem de olhar o histórico do cidadão. Se esquecem de olhar, por exemplo, uma pessoa que defende armas, que libera imposto de arma e aumenta imposto de livro. Se vocês forem numa livraria hoje, os livros que antes custavam ali 20, 30, cara, eu cansei de comprar livros por 39 reais. Livros assim, sei lá, 200, 300 páginas, um autor que eu gosto muito aqui, o Bernard Pornoel. 40 reais no máximo o livro dele, no máximo, no máximo, no máximo. Isso quando era lançamento, aí passava um mês, dois meses, seis meses, aquele preço de livro caía. Hoje você chega na livraria, o mesmo livro custa 80 reais, 90 reais. Então, o preço do livro hoje aumentou muito. A livraria hoje não está acessível para mim. Não está acessível para mim. Eu uso o meu, não vou te passar, Rana, eu uso o meu Kindle, baixo meus livros e vou ler por lá. Não dá, não dá. Então, alguém que, alguém que privilegia arma ao invés de livro, num país como o nosso, que precisa de mais de educação, está tudo errado, cara. E as pessoas estão tão revoltadas com o que foi teoricamente, supostamente, tirado delas, lá atrás, que aceitam qualquer coisa hoje, desde que não seja um governo que ficou caracterizado como um governo ladrão, tá? Não dá para tirar esse sentido que faz para ela, como a Rana fala aqui. Ô, Rana, você quer falar ou você quer escrever? Eu vou falar, eu vou falar. Aí. O que você não está me escutando, é que eu estou pelo celular. Nesse caso, professor, eu acho que a questão de votação política, as pessoas têm uma parte um pouco de preguiça, né, de verificar o histórico, saber o que a pessoa fez, né, então ela acredita muito no que a mídia ela fala, então, o que hoje as pessoas utilizam mais, né, é a rede social. Então, quando eles colocam algumas informações na rede social, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, né, e tem muitas discordâncias com, vamos dizer, eu vou falar, vou escutar uma pessoa de direita, vou escutar uma pessoa de esquerda, né, e a pessoa e a pessoa, ela fica confusa, desculpa que me ligaram, e a pessoa, ela fica confusa, então, ela não quer procurar, né, mas também ela não quer procurar, né, e também não quer Ana, atende aí, Ana, atende, 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 é a minha tia, ela quer falar o dia inteiro de uma pessoa que morreu hoje, não quero falar, é, aí, ela, ela se sente, vamos dizer, até pediu foco, eu, gente. Estava falando das pessoas de esquerda e direita que deveriam ouvir, né, pessoas de esquerda e direita, que a pessoa, às vezes, tem preguiça para isso, né? Isso, e como elas não querem saber sobre o histórico, né, não procuram, então elas vão para onde? Pela forma mais fácil, porque se você for numa rede social, geralmente as pessoas sempre ficam mudando o feed de notícias, então ela sempre vai ver aquilo ali como se fosse um hobby, sabe? Hoje em dia, as pessoas mexem no WhatsApp, Facebook, então, acho que, na minha opinião, os políticos, eles usam isso como um carro de comunicação para interter as pessoas e atrair, né? Acho que foi assim que muitos políticos hoje em dia se elegeram, né, de boca em boca e também com as informações repassadas pela internet, né, as pessoas hoje em dia também veem a parte do jornal, jornal de notícias, a TV, então elas veem o que as pessoas, a população, ela fala através de notícias, então elas vão pegar aquilo ali como uma informação para elas, né, é mais, vamos dizer, é mais um conhecimento para si mesmo, só que aí vem a parte da ignorância. Você tocou num ponto importante que eu quero emendar, pode falar. que eu vejo somente aquilo que para mim é mais fácil, sabe? A mesma coisa de informações, então a gente hoje, falamos que somos formadores de opinião, eu mesmo, participo de um grupo de debate científico, né, onde as pessoas, elas falam muito sobre terra plana, sobre sobre meteoros, né, mas aí vem a parte da discussão, eles discutem muito uma coisa que já foi comprovado, né, em vez de ter coisas novas. Hoje em dia a gente fala tanto de mudança, mas tanto de mudança, né, que a gente mesmo não muda o que a gente já fez, que é o erro passado. A gente fala que a gente quer mudar um político e, só que a gente coloca outro pior. então, a culpa, no caso, seria uma culpa nossa de sermos ignorantes e não pesquisar um histórico mais concreto, mais assertivo, que vá nos beneficiar no futuro, em vez disso, a gente fica na mesmice, a gente não sai do lugar. Eu vou emendar, tá, Rana? Ou então, a gente faz como eu, me tornei aquele cara isento. Eu vi a Nayara tomando um monte de cuidado para falar que não vai discutir política, a Dani também, o Rafa também, falando que nunca aconteceu aqui com ele. Até porque quando você discute com alguém que tem uma opinião só, fica difícil você debater algo, não tem troca. Agora, sabe, Rana, pensando em tudo que você falou e pensando no nosso papel e voltando para o tema da aula, que é o tema dos jesuítas, e aí eu imagino a gente como ainda uma grande tribo indígena, sabia? Embora a gente tenha as nossas inteligências, as nossas práticas, as nossas vivências dentro da nossa tribo, parece que uma grande parte da população aceita tudo que se coloca para eles, sem discussão, né? Ou até tenta discutir, mas não tem argumento para o debate. E aí entra uma falha nossa como professores. Professora Nayara, professora Daniele, professora Joyce L, professora Joyce, é bom, professora, professor Rafael, professor Rafael. A gente comete um erro muito grande, que é a nossa isenção. ou a falta de tempo para estudo, ou até mesmo a vontade de não querer se meter em confusão. Ana, você falou uma coisa importante aí de terra plana, né? Cara, vocês vão ter que debater isso nas suas aulas de ciências com seus alunos, cara, em algum momento. Vocês vão ter que entrar nesse, a Ana caiu, vocês vão ter que entrar nesse debate, tá? Em algum momento. E mais ainda, e mais ainda, eu vejo vocês se poupando de debates, de discussões, mas você concorda, Nayara, que por falta desses debates e dessas discussões, é que aconteceu uma eleição de um Tiririca, uma eleição de um Bolsonaro, por exemplo, porque a gente não quis debater, porque a gente não quis discutir, porque a gente não quis entrar no mesmo nível desses caras extremistas, ou dos caras que colocaram no Tiririca, por exemplo. A ideia é assim, até que ponto que a nossa população é realmente educada? Ou a nossa população não passa de uma grande tribo indígena em que chega um português com um espelhinho? Esse é o senso comum que a gente tem nessa época, né? O jesuíta chega com um espelhinho, o índio adora aquilo e dá todo o ouro para eles em troca de um espelhinho. a gente sabe que as coisas não foram bem assim, né? Mas é o que se vende aí nos livros e no senso comum. A gente, a nossa população hoje, do Brasil, ela é uma população que não tem educação para o básico, né? Ela não tem uma educação para leitura, ela não tem uma educação para juntar argumento, para um debate, é uma população que vai duvidar de vocês como professores de química, velho. Porque muito do, ai, a Hannah voltou, muito do que, do que vocês vão apresentar para os alunos de vocês não é visível, cara. Você começa a falar de átomo para o seu aluno, você começa a falar de partículas indivisíveis e cada vez menores, você fala de mecânica quântica para o seu aluno, não vai falar de mecânica quântica para o seu aluno, mas você estuda isso, né? E aí, de repente, o seu aluno vem com uma pergunta para você, cara, eu não quero misturar religião com isso, mas vem o seu aluno fazendo uma pergunta para você que o seu pai não está gostando da sua aula, porque você está falando de temas para ele que ele discorda. Cara, tá bom, o senhor discorda e a gente vai trocar pelo quê? Não sei, o cara não tem argumento para te dar, o cara não tem argumento para te dar, a gente vive numa população extremamente ignorante na acepção da palavra mesmo, que ignora fatos, que ignora estudos que foram feitos, que ignora toda uma ciência que... Gente, 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 vocês vão pegar alunos e que o pai dele desconfia de vacina, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem gente que acha que é errado se vacinar. Por favor, pessoal, olha quanta gente está morrendo por dia. Olha quanta... Eu falei para vocês na semana passada que a minha irmã esteve internada. Durante a aula de vocês e se a minha irmã estava internada no hospital com Covid, cheguei a falar para vocês? Não lembro se eu comentei com vocês ou não. Alguém fala um sim ou não para mim aí, só para eu saber? Com o Rafa, não. Eu ia falar com a Joyce. Com o Rafa, não. Quem mais estava na aula? Nayara e Dani? Vocês lembram se eu comentei alguma coisa assim ou não? Não, né? Então, na aula passada, na terça-feira passada, a minha irmã estava internada, cara, no hospital com Covid. E... ela tinha sido internada no sábado anterior, na sexta-feira anterior. Logo que terminou uma aula minha aqui, eu recebo uma mensagem que a minha irmã estava com Covid no hospital. E quer saber mais? Ela recebeu esse vírus de presente do meu cunhado, que é um negacionista ao extremo. Ao extremo. É um negacionista ao extremo. Então, assim, em pleno 2021, você ouvir falar que as pessoas não querem se vacinar no meio de uma pandemia, cara, que está... gente, a gente não vai ter aula semana que vem de novo, de novo. Vocês já estão na FAM desde o ano passado, né? Só um sim ou não para eu saber ali. Isso, olha lá. Vocês pegaram o começo da pandemia, não pegaram? Vocês foram para a sala de aula e tiveram que voltar para esse modo IAD? Vocês se lembram quando vocês foram para o modo IAD? qual era a sensação? Ah, dois meses a gente volta, no máximo em dois meses, ou daqui a algumas semanas. Sim, eu lembro que de sol você parou as férias primeiro. Exato. não tinha Canvas, lembra? Não tinha Canvas. Não tinha Canvas. A gente ficou uma semana inteira sem aula, nessa mesma semana de março, assim, ó. Semana passada foi 13, né? Semana passada foi 16. Exatamente, nessa semana. Eu acho que hoje, hoje, hoje a gente deve estar fazendo um ano de aula no Canvas. Exatamente hoje, dia 23. porque a primeira semana, que seria a semana passada, a gente não teve aulas. A gente sumiu. Eu não vi vocês, vocês não me viram. Os professores não viram vocês. E aí, a gente só foi se ver uma semana depois, ou duas, já não sei mais, já não tenho mais certeza, e foi quando o Canvas começou a funcionar para a gente, né? Aí a gente veio para cá, eu não sei se vocês lembram, e aí veio todo mundo junto, e foi um tal depois de espalhar quem era aluno de quem, aqui dentro do Canvas. E ficou uma bela de uma confusão. E aí sim, Nayara, em abril, a gente saiu para férias, né? Para tentar consertar essa história aí do ensalamento que eles falam, para vocês poderem cair nos lugares corretos lá dentro do Canvas. Aí quando vocês voltaram, ainda no mês de abril, vocês já estavam nos lugares corretos, nas suas salas corretas e tudo mais. Agora vamos lá, por quanto tempo a gente imaginava que fosse ser isso? Quando a gente entrou? Algumas de vocês, ou Rafa, imaginou que a gente depois de um ano estaria ainda falando disso? E aí, então eu quero chegar. vocês concordam comigo que é um reflexo da educação das pessoas no nosso país? A gente tem um problema sério que é a questão social. A gente tem um problema seríssimo que é uma questão social. E tem coisas que eu não entendo, mas eu me esforço para entender. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem a região da 25 de março. Alguns de vocês já devem ter ido lá. se existem lugares que é o céu e a terra, aquele lugar é o inferno na terra, né? É aquela 25 de março. É aquela região em época de compras, né? Gente, uma das coisas que mais me vinha à cabeça é aquele monte de pessoas que vendem produtos nas ruas. aquele cara ele precisa fazer a venda dele ele precisa retornar para a casa dele com o mínimo de dinheiro possível, pelo menos. Com alguma quantia. Agora, responde para mim, o que leva alguém a sair da casa dele para ir até lá e comprar um produto de alguém na frente de uma loja? Ele vai e compra um produto de alguém que está vendendo uma roupa ali no chão. Me faz entender esse tipo de pensamento. E aí é fácil de entender. Por que eu compro uma roupa de alguém na frente da loja e não compro na loja? É o preço. É a condição social que me levou até lá para economizar, para comprar o máximo que eu puder e pagar o mínimo que for possível. E aí entra a pobreza da nossa população. A pobreza da população está associada também à falta de educação dentro do país inteiro, porque num país educado a população não passa as necessidades que a nossa população passe. e aí, por mais que a gente negue, nós, escola, nós, professores, nós, universidade, nós, universidade que formam professores, a gente está errando, a gente está errando grandão, a gente está errando muito. É muito peso para a Dani, é muito peso para a Nayara, é muito peso para a Hanna, é muito peso para o Rafa resolverem essas questões sociais. é muito peso na mão de vocês, só que é isso que vocês vão encarar nos próximos anos da carreira de vocês, e vocês vão encarar alunos com mais necessidades sociais, bastante necessidade social, vocês vão dar aula nos melhores e nos piores colégios, no passar da carreira de vocês, e vocês vão ter que ser os melhores professores que vocês puderem ser dentro de cada uma dessas realidades, e aí é que o bicho pega, aí é que o bicho pega. Várias vezes, Hanna, você vai querer lecionar para o cara que não quer você lá, o cara que comemora a aula vaga. Sincero, vocês foram alunos de escola pública? Sim, professora, inclusive o que eu comento muito com a minha mãe é que no meu terceiro ano do ensino médio, eu fui tão pouco para a escola porque eu tive tanta aula vaga que eles não tinham nem condição de repetir os alunos por falta, da quantidade de falta de professores que tinha. Meu professor de química mesmo, ele não passava nada, ele simplesmente chegava, sentava e ficava no notebook dele, ele não passava a matéria, quando ele tinha que passar alguma coisa, ele passou função de hidrocarboneto, que é uma das funções orgânicas que a gente tem. Só. Mas ele alegava alguma coisa? Não, simplesmente era isso, e a sala também não colaborava muito, os alunos, que eram da minha turma, também não colaboravam muito. E quem diria que nessa sala ia ter uma aluna que ia fazer licenciatura em química? Não sei, eu acho que ninguém, porque da minha sala mesmo, da minha turma, que eu me recordo, eu acho que eu e mais duas pessoas, duas, três pessoas fizeram faculdade na minha sala, comigo. dele. Puta merda, numa sala de quantos? Acho que tinha uns 40 alunos, mais ou menos. Três? É, três. Não, quatro, tem o meu amigo Gabriel, ele tá fazendo direito agora. Foi a lua na alta internet. É 10%, é 10% da sala, é muito pouco, cara, é muito pouco. E onde tá o restante? O que que tá fazendo? Eu e uma menina fazendo 99, esse dia. Fazendo o quê? 99. Dirigindo? 99. Isso, tá? Motorista de aplicativo, isso. Tá. Não, eu estou te falando que eu tenho ex-alunos meus na engenharia, vários ex-alunos meus na engenharia que também são motoristas. Engenharia. Ah, não, não tem problema. Esse aqui não é ruim. Esse é o nosso país, cara. Não, não, não é ruim, mas, aliás, é ruim sim, não era pra ele estar ali, né? Era pra ele estar trabalhando como engenheiro. E esse seu colega que tá dirigindo, não era pra ele estar dirigindo, era pra ele estar estudando, cara. E pensando em ser engenheiro pra ser motorista depois. Meu Deus, não tem saída, o cara ia ser motorista mesmo. É assim, a... Exato, 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 tá assim. Mas vem cá, gente, vem cá. não tem outra saída, cara, que não seja estudar. Não tem outra saída, não tem outra saída. Eu não conheço outra saída que muda a vida da população que não seja educação e trabalho. Educação e trabalho. Não tem, gente, não tem. A gente é pobre, a gente nasceu pobre, a gente mora num país pobre, numa cidade pobre, num país pobre, e ou a gente trabalha e estuda pra mudar os patamares da nossa vida, vou pegar um curso superior, eu vou poder pretear um salário melhor, eu vou poder ir pra uma escola legal, vou falar pra vocês continuarem fazendo os estudos, vão pro mestrado de vocês, aí vocês vão buscar a faculdade, e aí continua estudando, faz um doutorado, vai buscar uma faculdade melhor do que aquela faculdade que você estava, e assim você sobe na carreira, verticalmente. Seria essa a ideia. mas, cara, a gente vive num país que não tem incentivo pra nada disso, pra nada disso, pra absolutamente nada disso. E assim, é triste, eu tô muito pessimista ultimamente, muito pessimista. Quando a gente no ano passado entrou aqui pra dar uma aula online, a nossa ideia era, bom, é um mês no máximo, dois meses, cara, um ano, um ano e sem previsão de volta. Não há previsão, quer ver, uma pergunta simples? Nayara, Dani, Rana, Rafa, quando que vocês vão se vacinar? Me fala a data. Só por Deus, professor. Só por Deus, quer dizer quando? Em julho, em julho quando, Nayara? Esse ano? Esse ano, Rana? Em dois mil e sei lá quanto, né? Em dois mil e trinta e cinco. vocês entraram naquele aplicativo que você entra numa fila? Vocês já viram falar desse aplicativo? Que você entra numa fila? Tem um aplicativo do governo, depois vocês procuram na internet aí. Você entra lá e se cadastra e vê quando você vai entrar na fila da vacinação. Cara, e aí fala pra mim, gente, isso não é reflexo de um povo que não tem nenhuma educação? Você acha que um povo educado realmente deixaria tudo isso acontecer? De verdade? Você acha que a gente fosse minimamente educado, minimamente organizado? Por hora, a gente não passa de um bando de índio no ano mil quinhentos e cinquenta. A gente continua assim. A diferença é que a gente vestiu uma roupa e as nossas tribos mudaram um pouco. Cara, a gente tá discutindo se vai vacinar ou não. É inacreditável. Bom, vamos fechar, vamos fechar o tema dos nossos jesuítas porque eu fiquei revoltado aqui já. Ó, tem mais uma carta aqui, dessa vez do padre Manuel da Nóbrega que a gente falou na semana passada. Ele fala assim, ó, que muitos meninos aprenderam a ler e escrever e vão muito avante a cantar e tocar flauta. E outros, mamelucos, mais destros, aprendem gramática. O próprio Nóbrega intentou a implantação de um plano de estudos antes do rátio de órum que a Nayara comentou semana passada, que era um sistema de pedagogia deles, né, e que incluía, inclusive, educação para as meninas. mas isso veio muito, muito, muito tempo depois. Bom, diferente um pouco daquela ideia de escola medieval que era focada ali na Itálica, na Itálica, na Itália, de caráter individual e focado no trabalho artesanal, os jesuítas, eles estavam mais propensos ao modo que era feito em Paris, de uma didática fundamentada nas relações coletivas, equiparadas ao trabalho manual. Esse modo parisienses, né, ele prevê a organização dos alunos por classe, separando os da mesma faixa etária e ao nível de conhecimento, é parecido com o que a gente tem hoje, né, a prescrição de exercícios e recompensas pelos acertos e a exposição didática na estrutura da apresentação, levantamento das dúvidas e debate entre os alunos e o mestre, tá? O plano de estudos, isso interessa a vocês, ó, o plano de estudo da Companhia de Jesus, como um código de ensino elaborado para ser seguido em todo o mundo, resultou de sucessivas versões, culminando com a redação final de 1599, fruto da experiência pedagógica dos inacianos, das reflexões empreendidas em outros escritos, bem como do conteúdo que se ensinava na Universidade de Paris. Então, se estudava Aristóteles, Quintiliano, Cícero, Erasmo, Tomás de Aquino e até dos tratados educacionais protestantes. E muito disso foi feito com com a experiência ali da hora dos colégios, tá? E que foi se estruturando depois com um plano, um plano definitivo, mas com o passar do tempo, tá? Esse plano de estudo, ele foi se tornando definitivo com o passar do tempo, foi se estruturando. Talvez por isso, que dê para explicar esse caráter prático, né, pois não se tratava de um tratado de pedagogia ou uma reflexão filosófica sobre o fenômeno de educação, mas um conjunto de prescrições metodológicas, administrativas e curriculares adotado 50 anos depois da chegada desses jesuítas no Brasil, tá? Bom, um pouco do que a Nayara também comentou e eu falei na aula passada, eles eram hábeis na gramática, na retórica, tanto em latim quanto em grego e nas línguas locais, né? Eles aprendiam ali com as trilhos. Seus professores buscavam desenvolver no aluno as chamadas humanidades, além dos conhecimentos teológicos, óbvio, né? Nesse conjunto entravam os estudos de filosofia, de história, de geografia, de letras, música e artes. Ou seja, mais ou menos o conteúdo das famosas artes liberais lá, em contraposição às artes mecânicas. Lembra do trivium e do quadrivium? A gente comentou na aula passada, o trivium, a lógica, a gramática e a retórica buscava a excelência do espírito, enquanto o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia, contemplava os estudos da matéria, ok? Mas não permeava todo o processo, né? Fazendo com que os alunos respirassem uma atmosfera de devoção, a Deus. A alma, porém, de toda a educação nos colégios da companhia era a formação religiosa, tá? Cara, a gente deve ter essas escolas até hoje aí. As escolas católicas aí, algumas devem ter ainda essa base. bom, o ofício de professor era um exercício constante das letras, da memorização e da argüição retórica, no nível da mediania, no qual não havia muito espaço para o livre pensamento e a exploração das ideias divergentes. A regra era clara, professores que forem inclinados a novidades ou demasiado livres, nas suas opiniões, deverão, sem hesitações, ser afastados do magistério. A luta do padre Antônio Vieira em defesa da liberdade dos índios é uma das notórias opiniões livres, mas que não contradizia as concepções filosóficas da campanha e sim a prática escravista dos colonizadores. Nisso, o padre agia conforme as suas convicções e não foi omisso, tal como afirmou em um dos seus sermões. Ele fala assim, a omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece e raramente se emenda. Porém, ele foi omisso quanto à escravidão dos negros, sugerindo ao rei que patrocinasse o fornecimento de escravos africanos aos colonos, até porque ele afirmava que os mais abalizados doutores da igreja julgavam natural. É mole, cara? Isso é... Eu não vi... Eu não vi... Só um minutinho aqui, galera. Eu não vi aqui na... no perfil de vocês nenhum aluno negro, né? Nenhum aluno negro. É... Eu tive na minha aula de etnomatemática no semestre passado alguns alunos negros na minha turma de etnomatemática, que é um curso bem pesado também, e eu tornei ele mais denso ainda. Os nossos debates eram bem acalorados. E a etnomatemática era uma... Era uma matemática que defendia... A matemática que se ensina nas tribos, nos pequenos grupos, nas pequenas etnias, sejam os grupos que forem, tá? Aquelas tribos africanas ou mesmo um grupo da periferia de São Paulo, por exemplo, e a matemática que pudesse ser feita lá. E... Uma boa parte do nosso estudo era focado no negro e na mulher. No negro e na mulher e como eles... E no índio também, né? Mas como a gente não tinha... Eu não tinha uma hana que era uma descendente de índios, por exemplo. O que eu tinha... Não, acho que eu até tinha uma aluna, talvez. Uma aluna. Mas eu tinha muito negros, descendentes, né? De... Ou afrodescendentes, a melhor palavra. E mulheres, né? Óbvio, né? Por que mulheres, cara? Porque vocês viram como vocês não eram privilegiadas nessa época? Vocês não tinham nenhum privilégio, vocês não estudavam. E aí, se vocês buscarem, forem buscar na literatura, tem um monte de gente bacana aí pra... Pra vocês poderem ler e entender o que é a mulher dentro desse contexto que é... Se exclui tanto na educação quanto na política ou quanto na sociedade. A gente vai ver, estudando leis depois, vocês devem ter estudado leis também, como é que chama aquela disciplina? Não sei se vocês tiveram. Políticas públicas? Vocês tiveram alguma coisa assim, não? Eu toquei desse semestre. Você tá falando pra mim que você é descendente de índio e de negro, né? Exatamente, professor. Mas nem sua sobrancelha. Não, é sério. Eu juro. Meu pai é negro. E os meus bisavós eram índios. Você já viu aquela história do fenotipicamente, né? Eu também era negro. A minha avó que tinha mais descendência, ela era branca. É porque a minha bisavó ela era provavelmente de alguma linha de português, italiana, sei lá, alguma coisa. Porque ela era loira e tinha os olhos bem azuis. Só que ela casou com o meu bisavó, que era negro, bem preto. É isso, gente. É gente batendo panela. Deve ser o Bolsonaro falando aqui. Estão ouvindo panelas? Mas eu tenho sim, professor. Aqui na foto não tá aparecendo. Só isso. Tem uma coisa legal, tem uma coisa legal que aquela Lumena falava no Big Brother que era a questão do fenótipo. O fenótipo é aquilo que você mostra por fora, né? O genótipo é aquilo que você tem nos seus genes. quando você fala pra mim que você é descendente de indígena e afrodescendente, pra mim é um absurdo olhando o seu perfil. Mas não é aí que a gente tem que olhar, né? Não é no seu perfil que a gente tem que olhar, né? É na linhagem da sua família até chegar até você. E, cara, a Hanna fez isso. Foi com quem, Hanna? Foi com a sua avó? Você ia conversar? Era uma tia? Quem que era, Hanna? Era sua avó, né? Era uma tia. Essa Hanna fala ali ou escreve ali. E a ideia, sabe qual é, Nayara? Era entender miscigenação. É, meu. E a ideia é entender como que como que eles, seus antepassados foram educados, como era a escola pra eles, como se apresentou as possibilidades de melhorar de vida por meio da escola, por meio da escrita, por meio da leitura. Se você tiver como resgatar isso, seria riquíssimo. Tanto pra você quanto pra quem vai te ouvir depois como professora também, tá? E, Hanna, Covid não? Eu lembro que você falou dela pra mim acho que na primeira ou segunda aula. Na verdade, você ia procurá-la, né? Você ia tirar, ia fazer alguma pergunta pra ela, alguma coisa sobre... É, exatamente eu lembro que você comentou isso. Você ficou de procurá-la. Bom, vamos lá, vamos fechar aqui. Já tá perto do fim, tá, gente? Ela mora ainda na Bahia, nos casos lá estão um pouco maiores. Mas ela mora na cidade, ela mora em alguma tribo, ela mora naquelas quilombolas, ela é uma cidadã da cidade mesmo, normal? Escrever é difícil. Não, ela não mora também na cidade, ela mora bem, bem... É como se fosse uma fazenda, só que não tem quase nada, ela só tem os gados dela, o professor, que é, os carneiros dela, os porcos. Quem mora na cidade são minhas tias. A minha avó não mora, não. Minha avó mora em fazenda, uma fazendinha. Certo, certo. Perfeito. Mas ela mora sozinha, ela não mora em comunidade, nada disso. Não, ela mora com meu avô, só. Vamos de todos e de todas. Tá, não, tá certa ela. Vamos fechar, vamos fechar a nossa noite aqui, ó. é... Embora os jesuítas tenham aberto escolas de ler e escrever em quase todas as povoações e aldeias onde residiram, no princípio o progresso da educação foi um tanto quanto lento, mormemente entre os filhos dos colonos que não viam muita vantagem na aprendizagem das primeiras letras. Tudo se leva em festas, cantar e folgar, assim que eram vistos esses caras. Afinal, o português buscava uma vida fácil nas terras descobertas onde pudesse se estabelecer sem muito esforço ou conhecimento letrado, como aos poucos se exigia na metrópole. Assim, atraído pelas possibilidades de uma vida livre, inteiramente solta, no meio de muita mulher nua. Poucos se davam ao trabalho, poucos se davam ao trabalho da cultura letrada. Parecia que era uma grande festa do caqui na época, né? Bom, aí, ó, tais reflexões influenciaram diretamente o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, que com uma espécie de déspota esclarecido, intentou a modernização das instituições portuguesas, entre elas o ensino e a instrução pública. Contrário à atuação dos jesuítas, o Marquês os expulsou em 1759, para que, confiscando-lhe os bens. Vou para aqui, tá? Vou para aqui. aí, para a Dani emendar a partir daí. Por mais de dois séculos, o ensino jesuíta foi o mesmo, quase sempre baseado nos princípios clássicos de transmissão de conteúdo acadêmico de estudos religiosos. Embora a prática pedagógica tenha sido um pouco afastada do rigor medieval, e suas aulas tenham avançado nos conhecimentos humanistas, permanecia a ideia de ordem como virtude, bem como o objetivo da salvação. Bom, eu vou terminar aqui a fala sobre os jesuítas, e pedir para a Dani se preparar só por dia 6, viu, Dani? Cara, a não ser que venha amanhã, Dani, alguma coisa falando que vai haver aula, que eu acho bem difícil, mas, uai, mudou a Nayara aqui, gente? Mudou a foto da Nayara, não está mais com o cabelo preto. E aí, Dani, você emenda, então, a partir do momento que o Marquês de Pombal, o senhor Sebastião José de Carvalho, resolve expulsar esse monte de padre daqui do Brasil, ok? Tá certo. Aí, só se você puder avisar se vai ter ou não, só para me preparar mesmo. Te mando um e-mail amanhã se vier alguma notícia contrária à ausência de vocês, tá? Se vier alguma coisa muito surpreendente amanhã, falando assim ou não, vai ter aula normal, tá tudo bem, tá? Aí eu mando um e-mail para você, combinado, Dani? Mas é muito provável que a partir de sexta-feira, dia 26, vocês entrem no mini recesso e voltem só no dia 5 de abril. Ok? Viu, Rafa? Ok. O Rafa tá perguntando ali, a Joyce tá perguntando ali, ó, há uma chance, então, de vocês saírem em recesso agora, recesso não, velho, é feriado, né? Claro que não tem nem reposição, velho, é feriado, é feriado. Vocês sairão de feriado do dia 26 até o dia 4. e aí a gente volta para a aula na segunda-feira no dia 5 apenas. Nesse período, eu não tenho nenhum acesso ao Canvas, tá? Nenhum. Pensei que eu podia montar umas atividades, eu pensei que eu podia deixar atividades prontas aí, mas eu não vou ter acesso porque, obviamente, vai estar fechado para a gente não trabalhar nas férias, no feriado e processar a faculdade porque a gente está trabalhando no feriado, entendeu? Então, é uma pena, é uma pena a gente ter que parar, mas eu entendo por que a gente está parando. É assim, povo, deixa eu encerrar a gravação da aula, beijo gravação para quem assistiu aí. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Eu vou falar com vocês em off. Aí.